É isso aí, tô aqui mais uma vez daquele modelo, daquele pique, ensino mais uma vez daquele modelo, já deixe seu like aí, por favor, deixe seu like, comente, compartilhe o vídeo, daquele modelo, ajuda nós aí, que nossa, não tá bom, mas também não tá ruim, mas também não tá muito desagradável, tá relevável, daquele modelo, você já comenta no vídeo, compartilha, se você não é inscrito, se inscreva no canal, e eu não tô postando mais vídeo, porque tipo, nós tá aqui há pouco tempo, o Max botou a gente aqui, mas a gente não tá tão boa, porque nós tá aqui há pouco tempo, mas a gente vai chegar amanhã, né Max? Rapaz, você explicou tudo e explicou nada, né? Não, porque tipo, o Manu comentou aqui no meu vídeo, porque eu não tô postando três vídeos, nem mais. Eu coloquei um repetidor de Wi-Fi, mas aqui embaixo não pega tão bem, então aí vai vir uma internet mesmo agora, nessa semana. Então, acho que hoje é o dia que tá postando esse vídeo aí. É, que eu vou postar amanhã, se for, né? É, então é. Então é isso aí. Sem vocês verem esse vídeo, é porque a gente já tem internet. É porque conseguiu. É. Ô Max, eu tava aqui pensando comigo, domingo, olha o silêncio. Domingo é assim, né? O silêncio tá mal. Eu só quero descansar. Domingo sem TV, tá triste? É. Eu vou editar esse vídeo, eu vou botar até os grilhinhos me amam. Olha esse silêncio, Max. O grilhinho me amam? Me amam. Eu vou tentar editar esse vídeo foda. Tá bom. Daquele modelo. Eu não acredito. Se você é um grilhinho me amam, me avisa. Mas tá aqui nos domingos sem nada, sem fazer nada, aquele modelo. E eu pensei, tá ali. Por que tá pedindo de mim assim? Não. Calma. E eu pensei... Você tá carente? Eu tô carente um pouco, Max. Mas com duas mulheres aqui, bonitas. Então, o seguinte é... Você já assistiu muito filme, muita novela. Já... Já fez muito também. Eu não gosto. Você gosta, né? Gosto. Gosto. Também gosto. E o seguinte é... Me deu bem nas novelas, geralmente. É? É porque eu mesmo que escrevo, né? É, o bom é isso, né? O diretor já se escreve pro seu lado. Exatamente. O seguinte é... Não tem nem roteiro, nem nada. Você vai chegar na... Deixa eu ver... Eu vou ficar com a Clara e você ficar com a Alice. Deixa eu explicar o vídeo primeiro. A novela é sua, você que manda. Calma aí, deixa eu explicar o vídeo primeiro. Não vai chegar. Você assiste muita novela, pá. Você vai chegar na cantada nela como nunca tivesse visto ela. Tá. Aí você é tipo... Ah, nossa e tal. Você vai dar seus papos na Alice. Tá. E eu vou dar meus papos na Clara. Certo. E se for bom, nós leva pra gente dela. Se for ruim... Nós se lascamos. Nós se lascamos. Só posso ser vergonha. Sabe bem ruim, vocês dois dão um selinho. Não. Ele não quer não. 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 Você quer acompanhar o que, mano? Não quero não. Estou tranquilo. E a ideia é o seguinte, entendeu? Você vai dar em cima dela, como nunca tivesse visto ela, eu vou dar na Clara. Entendeu? Mas tomara que eu me dê bem na sua novela, porque é assim... Sim. Bota o celular. Bota ali. As ideias, é essa daí, mano. Você entendeu as ideias? As ideias. Tá. Vamos ver se vocês é bom mesmo, os braços. Você comece. Eu começo? Você comece. Tá. Não, eu vou daqui a pouco. É pra eu te... Ele quer aprender comigo, como é que faz. Entendeu? Não, você nunca me errou, não. Só quando ela viu ela. Não, mas não. Eu acho que ela me chamou. Ah, eu tenho que ser oferecida. Você não. Você me chamou. Porque eu sou o Batman lá. Tá brilhando. Aí, deixa eu sentar bonitinho. Você gosta de... Do clima mais noturno? Sim. Escurinho é bom, né? É só mandar uma luzinha assim, que a pessoa sabe. Onde que vem aqui? Ah, entendi, não. Eu gostei. O que que dá escrito essa tatuagem aqui? Tão louca quanto o chapeleiro, tão perdida quanto a Alice. É, a cara dela. Mas você tá perdida? Louca. Perdida você não tá. Claro. Porque a pessoa que tá perdida é quanto a Alice. Eu sou a Alice. Então, você tá perdida. Eu já sou perdida. Ah, você tá perdida? Então vem comigo que eu te mostro o caminho da felicidade. Me chama de chapeleiro. Senta na minha cartola. Não! Não, mas você conseguiu ser muito errada. O chapeleiro é tipo um pai pra Alice. Não, isso é muito errado. Não, mas é só no... Não, mas é só no... Ah, tá. Os pais das maravilhosos aqui. Você tá com a realidade. Ah, tá. Tô sentando nem um chapéu não, tá bem? Nem um chapéu não. Não, tô bem. Minha cartola tá disponível pra você. Não, não. Eu gosto de sentar em outras coisas. Ah, tá vendo? Chapéu não é minha pai. Ah, você não tá colaborando. Você tá complicando? Não, eu não tô complicando. Não. Você gosta de tatuagem? Bastante. Não. Você tem quantas? Não sei mais. Acho que umas... Entre 10 e 20. 10 e 20? Tatuagem? Não, é. Dedos eu tenho uns 10 ainda. Ainda. Nossa. Que imã, hein? A mão dela não serve pra... Tá namorando, filha? Tá. Ih, ela tem namorado. Deixa eu ver. Meu sucesso. Nossa, eu tenho uma tatuagem. Escrita meu sucesso. Mas eu não posso mostrar aqui porque desmonetiza o vídeo. Eu não posso mostrar o namorado dela pra vocês. Ele meio cabeçando. Tá com vergonha? Tá com vergonha. Já deu tempo. Já deu tempo. Já deu tempo. Tá vindo bem, mano. Não, mas já deu tempo. Tá vindo bem. O vídeo é meu, o canal é meu. Eu dou tempo que eu quiser. Que piada velha. Cantada campeã. Agora, a sua última cantada. Tá. Ai, ai. Desculpa. Deixa eu fazer aquela cantada que eu falei pro meu amigo. Tem um amigo que eu conheci a cantada. Ah, se bem que... Olha pra ela já, amor. Não tem que entender que você tem essa ideia. Você já posou, não é? É, teoricamente não. Eu compraria. Ah, se não queria, você... Bandida, deu errado. Errou! Errado. Moeou. Moeou, agora é minha vez. A gente vê que eu não aposso. A ONU no ano passado não tinha essas coisas. Amor, agora é a resposta, sério. Não, era pra falar assim, ai, eu nunca posei, não. Eu compraria, mas aí, tipo, eu falo assim, a sua... Mesmo sabendo que a sua revista ia ser a mais cara, eu compraria, né? Aí, tipo, ah, Playboy, né? Você gosta de coelho? Aí eu falo, da cenoura. Não, não. Não, não. Agora tem... É da cenoura também. Tem que assinar já o Pedro. Agora tem Prima, você tem Close de Prima. Não, não é eu. Moeou. Perdemos. Calma, não tem eu ainda. Salva. Salva, Roniela. Eu vejo. Se bem que se... Se bem que se eu dependendo, Roniela, estão perdidos. Posso mudar com você? Comigo não, mas o ano sim. César. É... Ai, meu cabelo! Desculpa, desculpa, desculpa. Ai, meu cabelo. Desculpa, você tá lá, tá? Já. Não quer trocar de lado. Sem cabelo, sem pegar no cabelo. É mais fácil que mandar a menina trocar o cabelo de lado. Ela tá no lado melhor dela. Desculpa aí, galera. Não, tem que... Não, fazer a mulher tirar o cabelo pro outro lado é foda. Tá no lado melhor dela. Nossa, que barra. Ai, desculpa. É que eu fico nervoso. Peraí, meu. É. Coloca assim pra não atrapalhar o fake. Eu tava... Eu tava lá no aqui pela próxima, tá ligado? Tinha que te vi por aqui. É. E... Pensei... A gente dá um monte de gostei muito de você, da sua... Você não me conhece com essa coisa. Você é burro, cara? Que loucura. Sujeto, eu acho, não sei. Por isso que eu queria te conhecer melhor. Foto galejão porque eu fico nervoso quando... Quando a pessoa com você... Fica do meu lado, quando você fica mais acelerado, bate mais forte a cada segundo que eu te vejo. Eu... Aqui em Los Angeles, eu moro há pouco tempo e... Não, aqui é Massachusetts. Só tem mais dois aqui. Aqui é um filme. Massachusetts. Aqui é um filme. É... Onde é isso? É doido, meu amor? É. Eu tô aqui em... Eu moro em Paris, vai ter uma casa no Brasil. Eu moro no Acapulco. Então, eu faço umas férias. Não me interessa saber o que você tem. Eu sei que não. Depois eu sabia que não. Que eu tô do seu jeito. Só que eu... Falaram se você quiser se visitar o Brasil e tal. Tome aqui no meu número. Aqui é um filme. E eu queria te dizer que sou um cara muito vergonhado de estar nas pessoas assim. Não, você vai continuar em aula. Não, eu tô orgulho. Nossa, ele é péssimo. E... Você tá aqui todo dia na praça? Não. Não, eu não. Não, eu tô fazendo o meu Uber. Ah, foi o seu Uber? Não, eu não sabia que palestinou o Uber. É? Não. O que você falou? Não sabia que... Podia parar pra olhar o final de algo. É? É. E não se vai passar a ligar na minha? Não. Óbvio que não. Essa foi da hora. Desculpa. Desculpa falar. Desculpa falar. Com a candididência. Desculpa falar dessa forma com você que eu não sei o que falar. Eu te respeito. Desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu sei que... A gente não se conheceu melhor nas melhores situações. Como nós conhecemos a minha casa? Como não foi isso? Até o fim. Ah, tá, desculpa. A gente não se conheceu melhor nesse momento, mas eu queria te dizer que... Queria te conhecer melhor. E como que faz pra te conhecer melhor? Pode ser amizade, não só tipo... Segue no Insta. Sim, sim. E assina uma foto. Nossa, eu acho que você fica apaixonada. Daí, conhece de todos os sujeitos. É... E eu... Tá pinotizado, menina. É... Você conhece algum restaurante por aqui, por perto? Não. Você namora ou não? Eu não. Eu vou ali. Eu vou ali, eu vou deixar o meu amor por você. Não deu, né, Rony? Não me interessei por você, caso... Mas eu... Tá bom, então. Eu vou ali... Ô, Ronyão. Não deu, pai. Não deu, não. Não deu. Você foi... Não, você... Ih, caralho. Gente, meu Deus! Então, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Olha esse kick, pessoal! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não fala. Só faz. É só fazer. Querem que a gente não assine o meu clube, assim eu precisava. Assine o seu clube, assim eu precisava. O outro e o outro melhor. O melhor organizado é a melhor forma. Não sei se vocês gostaram. Vai que rolou um negócio desse que rolou no final, hein? Ninguém sabe daquele modelo. Então, deixa o like, o comentário, compartilha o vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo daquele modelo.